Música Valterosa Comunidade mais uma vez está no bairro Belvedere em Divinópolis, rua Montevidéu com Martim Cipriém para mostrar esta situação. Recebemos vídeos, fotos, isso aqui é uma rede de água e aqui também tinha uma rede interceptora de esgoto. Só que estourou e virou tudo isso. A água está até preta. Se o problema fosse apenas a cor do esgoto, que está a cor da minha camisa, preto, tudo bem. Mas o problema aqui não é, né? O senhor mora aqui há quanto tempo? Como é o nome do senhor? Marcos Vilela. Eu moro aqui há 28 anos nesse local. O problema não é apenas o esgoto, né? É o mau cheiro, é lixo, é tudo. Não, é uma questão também de saúde pública a nível do município, porque todo esse esgoto que está sendo lançado no Ribeirão, está sendo lançado a 300 metros acima da captação de água da Copasa. Nesse período do ano... Onde a Copasa capta água. Capta água e faz o tratamento. Então nesse período do ano é menos sério. Mas quando chegar o período de inverno nós vamos ter um problema sério porque o volume do rio é abaixo, então nós vamos estar captando a água bem contaminada. Vai ser esgoto puro. Esgoto puro igual vem ocorrendo no inverno dos anos anteriores. Nós estamos convivendo com isso desde 1999. Foi aberto um processo no Ministério Público contra a Prefeitura. Em 2011 chegou em Diovinópolis 58 milhões de reais do PAC-2 para ser investido em infraestrutura e saneamento básico. Para o Belvedere vieram 4 milhões de reais para fazer uma nova rede de esgoto que suportaria e comportaria o volume de esgoto gerado aqui na região. Só que com a transferência para a Copasa sumiu o projeto da construção civil dessa rede de esgoto e sumiu os recursos também. Mas hoje então é o excesso de esgoto. A rede estourou devido a isso? Constantemente ela estoura. A rede hoje, entendeu, ela tem que ser redimensionada, tem que ser feita em uma rede nova. E foi preparado tudo para ser feito. Só que esse dinheiro, até hoje, entendeu, não sabe para onde que esse dinheiro foi. Se a Copasa captou esse dinheiro ou se a Prefeitura investiu ele em outro local. E nós estamos convivendo com esse problema, igual eu estou te falando, desde 1999. E nada tem sido feito. A cada dia a situação agrava mais. O que está acontecendo agora? Eles pegaram o esgoto do portal Belvedere, que é um condomínio no Realengo, e estão lançando ele nessa rede que já está saturada. Com isso, o problema é cada dia e vem agravando mais. Sr. Rony, o senhor que ligou para a gente, mandou a sugestão, além da questão do esgoto, também tem a situação da captação de água. Essa água que desce do bairro Belvedere vem toda para aqui? Toda para aqui. Ela desce todinha para cá. Não comporta as manilhas que estão, né? Estão precisando de fazer uma galeria maior para que corra melhor a água. E aí acaba que estoura também, estoura a rede de esgoto, a rede de água, como a gente vê ali, está tudo exposto. Está tudo exposto. E você vê que tem o CEMEI logo aqui na frente, a 200 metros, que as crianças se alimentam lá e convivem com esse mau cheiro tremendo que está acontecendo aqui. O CEMEI fica ali atrás, o CEMEI Vicente Amador, né? Vicente Amador, exatamente. E há quanto tempo que vocês estão convivendo com essa situação? Já pediram, conforme disse o seu vizinho? Mas nada é resolvido. É, minha esposa, semana passada, ligou para Copasa, tem o protocolo lá em casa e com dois dias eles viriam aqui verificar isso. E até hoje não apareceram. Bom seria se todos os córregos tivessem água limpa como essa, só que esse aqui está sendo contaminado, porque alguns metros acima a cor da água aqui é completamente diferente. Na verdade isso aqui é esgoto puro, né? E que está descendo por aqui. Eu vou tentar descer para mostrar para vocês, só que tem que tomar cuidado, porque se eu cair aqui eu vou tomar um banho de esgoto, né? Não está fácil não. Olha aqui, o córrego passa aqui, a manilha lá em cima. Essa aqui deveria ser para captação de água, só que a gente viu aí que está toda estourada. Não tem condições. E aqui é a adutora de água, que também estourou devido à água da chuva, que desce aqui nesse vão. Enfim, a água desce, olha aqui. Nas árvores a gente pode observar também que vem trazendo lixo, vem trazendo mato, e tudo isso é jogado dentro do córrego. Inclusive lá atrás, né, o córrego também está sendo assoreado. São Marcos, em tempos em que as autoridades pedem para a população contribuir, para a gente ver essa situação. Eu fico indignado porque a população, de uma certa forma, tem contribuído. O que não está contribuindo são as instituições públicas, né? Igual a gente está vendo aí o próprio Ministério Público, através da promotoria do meio ambiente, que deveria ter dado continuidade no processo que foi aberto em relação à construção de uma nova rede de esgoto aqui para a Calha do Ribeirão. O Ministério Público já tem conhecimento, então? Tem. Existe um processo, não sei se ele já foi até arquivado, porque dentro desse processo, igual eu te falei, existia o projeto civil da construção dessa rede, tinha o recurso do PAC para ser investido, mas, no entanto, o argumento da Prefeitura foi que estava transferindo o tratamento de esgoto para a Copasa e que a Copasa ficaria na responsabilidade de construir essa rede. Porém, quando se transfere, entendeu, uma obrigação para outro órgão, ela também é obrigada a pegar os passivos, o que está em andamento. E nada disso foi feito. Simplesmente, entendeu, a Copasa sumiu, está cobrando o esgoto da gente sem tratar e nada tem sido feito. Agora, qual a posição que o Ministério Público tomou? Será que ela arquivou esse processo? Entendeu? Eu gostaria de saber do promotor o que está acontecendo, porque a Divinópolis está parada na área de meio ambiente, nada tem sido feito. Entendeu? Então eu fico preocupado, porque o máximo que a população tenta fazer alguma coisa, nós somos barrados, sabe? Nós somos, às vezes, até perseguidos, porque eu, na minha situação, eu sou um ambientalista, trabalho, entendeu, voluntariamente numa ONG e constantemente a gente está sendo ameaçado, sabe? Quem manda em Divinópolis é o poder público, né, de uma certa forma, e os gananciosos na área econômica, de imobiliários, entendeu? O pessoal está acabando com a Divinópolis, estão fazendo o que quer e o povo está à mercê disso tudo. Segundo a Copasa, o rompimento da rede foi provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias. Técnicos da empresa já estiveram no local e, por se tratar de um trecho longo, cerca de 200 metros de rede, a obra deve ficar pronta em até 90 dias. Faça como os moradores do bairro Belvedere fizeram, mande a sua mensagem, o seu vídeo e participe do Alterosa Comunidade. O telefone é o 37984265308. Esse é o Alterosa Comunidade, dando voz a quem precisa ter. Tchau, tchau.